Enigma do Oriente Esse afastamento é definitivo ou haverá reconciliação? Pensa na pessoa que você gosta Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá pessoal? E vamos saber se esse afastamento é definitivo ou haverá reconciliação Opção 1, nosso querido pai Ogum Opção 2, pai Xangô Lembrando, opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser amado Opção 3, Santo Antônio E opção 4, minha mãe Ansan Pra quem nunca teve nada Opção 1 e 2, pra quem já teve 3 e 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa Se esse afastamento foi definitivo ou haverá reconciliação Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Vamos na opção número 1, nosso querido pai Ogum Se esse afastamento foi definitivo ou haverá reconciliação Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Somos do canal Enigma do Oriente, ok? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Simples assim Vamos ver se haverá reconciliação aqui, gente Esse afastamento foi definitivo? Vamos ver aqui A opção número 1 Do nosso querido pai Ogum Haverá reconciliação? E recadinho do universo pra vocês aqui também Do número 1 Da opção do meu querido pai Ogum Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Conselho do universo Bom, já foi feito os montinhos Vamos ver a opção número 1 Do pai Ogum Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se esse afastamento foi definitivo Vamos ver se foi definitivo Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1 Se esse afastamento foi definitivo Olha, pessoal Eu vejo aqui que esse afastamento Não foi definitivo Por quê? Porque existe amor ainda Essa pessoa ainda vai se comunicar com você Tá? Eu vejo ela fazendo uma movimentação Porque tem muitos sentimentos por você ainda, tá? Eu vejo essa pessoa aqui do montinho número 1 Do querido pai Ogum Trazendo uma notícia importante Essa pessoa é encantada com você, gente Se a pessoa te acha uma pessoa sedutora E aqui eu posso afirmar pela vibração que saiu aqui Que vocês ainda vão viver um momento muito apaixonado juntos Eu vejo essa pessoa Querendo ter uma leveza maior com você Eu vejo essa pessoa querendo vibrar uma energia de alegria Uma energia de esperança Pra poder voltar pra sua vida Então hoje ela pensa em você, sim Com uma energia de amor Com uma energia de desejo Essa pessoa tem muita paixão por você ainda E vejo ela querendo uma reconciliação, tá gente? Essa pessoa te deseja muito Você é uma pessoa que encanta muito essa pessoa E pra muitos aqui vai haver um recomeço Vai haver uma reconciliação Porque essa pessoa quer uma nova etapa na vida de vocês Ela tem sentimentos, sim, por você São verdadeiros esses sentimentos O envolvimento de vocês já é um envolvimento grande, tá? Ainda pode ter uma possibilidade ainda de realização de um sonho Muitas pessoas aqui que escolheram a opção número 1 Desejaria engravidar dessa pessoa Ou ter uma família com essa pessoa Uma pessoa que já tem filho Tem alguma coisa relacionada a uma família Uma gravidez ou uma criança Não é pra todo mundo Porque a energia aqui é uma energia pra várias pessoas Mas muitas pessoas aqui Vão ter uma reconciliação com essa pessoa Eu tô até falando antes, tá gente? Não foi definitivo esse afastamento Vocês têm uma ligação aqui de destino O destino vai botar vocês na frente de novo Um do outro, tá? Pode esperar Eu vejo uma movimentação de sorte Na vida de vocês Referente a essa pessoa Então pro número 1 aqui Opção do Pai Ogum Esse afastamento não foi definitivo Haverá reconciliação? Vamos ver aqui Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal Bom, quando eu perguntei na linha de baixo Se haverá reconciliação Saiu a carta da novidade A carta da notícia Saiu a carta da coruja Eu amo coruja Olha minha corujinha aí Essa pessoa, gente Não perdeu a esperança Ela vai se dedicar pra reconquistar você Pra poder superar qualquer obstáculo Pra poder voltar pra sua vida Eu tô rindo do que eu falei da coruja, gente Ha 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 Essa pessoa estuda a possibilidade De esse relacionamento voltar ainda Ela tem esperança Tem muito amor por você Ela quer essa reconciliação Porque é uma pessoa Que tem muita paixão por você Muito desejo Eu vejo aqui, gente Essa pessoa com uma visão Totalmente diferente Sabendo que ela tem que mudar sim Pra poder te agradar Pra vocês poderem ter um elo ainda maior E essa pessoa vai te procurar também Para essa reconciliação Então aqui Pro montinho do meu pai algum É uma reconciliação Que vai haver aqui sim Esse afastamento não foi definitivo Pra vocês que escolheram O montinho do meu pai algum Vamos ver qual é o recado do universo Pra vocês aqui Sobre essa situação Presta atenção aqui Vale a pena esperar O tempo divino está agindo Na sua vida amorosa Pode ser que esteja demorando Pra essa pessoa voltar pra sua vida Sim Mas a espiritualidade está trabalhando Para corrigir essa pessoa Pra ela vir melhor pra você Para que vocês possam dar sequência No que foi planejado Na vida de vocês, tá bom? Esse recado do universo é pra você E de novo sai criança aqui Sua vida amorosa pode estar sendo afetada Por energia da criança Ou seja Quando fala em afetar, gente Pode ser uma criança A energia de uma criança Que vai unir vocês novamente Pode ser o desejo de ter uma família Que vai unir vocês Ou pode ser também A energia de Cosme e Damião Das crianças A energia do bem A energia da alegria A energia da verdade Que vai fazer você Se unificar com esse ser humano novamente Muito boa a tiragem do meu pai algum Ogunhei meu pai Salve a sua força Mas se por aventura Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Ok? Somos do canal Enigma do Oriente Temos uma promoção para os inscritos do canal Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Jogamos Búzios, Tarô Ou Baralho Cigano, tá pessoal? Exatamente isso Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalho, tá bom? Quero agradecer os likes Todo mundo que está ativando o sininho Está se inscrevendo no canal Deixa no comentário aí O país que você está falando A cidade O estado Vocês são muito importantes No nosso canal Bom Opção número 2 É do nosso querido Pai Xangô Tá? Pra você que já teve Alguma coisa com essa pessoa Opção número 2 É do Pai Xangô Esse afastamento Foi definitivo? Ou haverá uma reconciliação? Você só tem que mentalizar a pessoa Tá? O resto Deixa que eu faço aqui Mentaliza a pessoa Vamos pra opção número 2 A opção do meu querido Pai Xangô Justiça Pai Xangô No caminho De quem for merecedor Pai Xangô Somos do canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Tá bom? Esse afastamento Foi definitivo? Pai Xangô Trazendo aqui pra você Opção número 2 Se foi definitivo Esse afastamento E se haverá Reconciliação Reconciliação Recadinho do Universo Pra você Que escolheu Opção número 2 A opção de Pai Xangô Vamos ver Opções na mesa Joga sua vibração pra cá E vamos saber A opção número 2 De Pai Xangô Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Se esse afastamento Foi definitivo Saiu a carta da Gássia Pessoal Aqui eu já posso falar pra você Que não é definitivo Vai haver uma mudança Nessa situação aí Eu vejo novidades chegando Tá? Eu vejo que você vai ter Uma oportunidade ainda De conversar com essa pessoa Pra vocês terem Um começo criativo novamente Essa pessoa pode ter agido Com uma certa imaturidade Mas eu vejo ela querendo renovar E essa pessoa tá cheia de esperança De poder se acertar com você Por quê? Essa pessoa tem desejo por você É uma pessoa que vibra desejo Vibra paixão Ela quer trazer uma notícia pra você Onde vocês possam ter um encontro Possam sentar pra conversar Ela quer uma oportunidade Tá bom? Com você novamente Pra vocês poderem conversar Eu vejo aqui essa pessoa Querendo ter um encontro com você Para poder dar início A esse planejamento De vocês acertarem as coisas E essa pessoa está passando por cima De todos os orgulhos dela Que é uma pessoa orgulhosa Pra poder se reaproximar De você Por quê? Essa pessoa entende que sem você A vida não está tendo sentido Tá bom? E ela está arrependida Por alguma coisa Que possa ter feito a você Então esse afastamento Aqui da opção número 2 De Pai Xangô Também não é definitivo Vamos ver se haverá Uma reconciliação? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal Bom, pra você aqui Que escolheu a opção número 2 Do nosso querido Pai Xangô Se haverá uma reconciliação Pessoal, essa pessoa Pensa demais nessa reconciliação É o que ela mais deseja no momento Porque ela entende Que você representa A estabilidade na vida dela E ela quer uma nova chance Pra esse amor, tá? Eu vejo essa pessoa aqui Querendo um compromisso com você Sério Querendo ter êxito O compromisso que você quiser Com essa pessoa Ela vai querer Contanto que ela tem Essa reconciliação Pra ela O que vier lucro Porque ela tem muito desejo Ela deseja Assim te mandar uma mensagem Ela se prende Pra não mandar essa mensagem Porque não sabe Qual será a sua reação Mas eu vejo Que ela não vai conseguir Segurar isso Por muito tempo Tá, gente? Essa pessoa te deseja Ela planeja já Vim na sua direção Pra poder Fazer esse pedido Pra tentar acertar as coisas Entre vocês Ela vai agir Com uma certa imaturidade Ela vai se jogar, gente Ela vai se jogar Porque ela não consegue Ficar longe de você Veja essa pessoa Ofertando pra você, gente Ofertando pra você Uma comunicação Que vai te deixar Muito feliz Ela vai vir falando O que ela sente O que ela deseja O que ela quer Para poder ter uma aliança Com você novamente Uma aliança Com muita paixão Com muito desejo Essa pessoa tem muito fogo Por você Tá? Pensa demais em você E ela deseja Assumir esse compromisso Contigo novamente Então aqui Essa pessoa Esse afastamento Não foi definitivo E essa pessoa Sim vai querer Uma reconciliação Com você Canal Enigma do Oriente Qual o recado Do universo Pra você Que escolheu A opção 2 A opção do nosso Querido pai Xangô Recadinho do universo Pra você Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Então faça isso Bom O recado do universo É Essa situação Exige que você Tenha fé Exige que você Tenha confiança Em você Na espiritualidade Porque tem tudo Pra vocês Ficarem juntos Tá bom? E aqui O universo ainda alerta Que os vícios Podem estar afetando A sua vida romântica O que quer dizer Os vícios Gente? Aquela maniazinha Que você tem De repente De achar Que você está Totalmente certa Ou de repente De achar Que Que não tem mais jeito Já era Aquela negatividade Né pessoal? Então portanto Aqui pede Que você tenha fé Que você acredite Na sua Na sua espiritualidade Seja no que você Quiser acreditar Mas o universo Pede que você acredita Que essa relação Esse afastamento Não terminou Tá bom gente? Não foi definitivo E haverá reconciliação Só vai depender de você Gente Mas se pura aventura Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área Amorosa Promoção Por tempo Limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Tá bom? Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Jogamos tarô Buzos E baralho cigano Tá bom pessoal? Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área Amorosa Fala pra mim De onde você está falando Fala se você Está gostando Do canal Opção 3 Gente A opção Do nosso querido Santo Antônio Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos descobrir Se esse afastamento Foi definitivo Ou haverá reconciliação Afastamento Gente É uma amizade Que você está afastando Ela se afastou De você Amizade nova Ou velha Ou aquela pessoinha Que você está conhecendo Tá bom? Gente Segue a gente Segue a gente Lá no nosso canal No nosso Instagram Tarô Enigma do Oriente Várias novidades Lá também Tá gente Tarô Enigma do Oriente Opção 3 A opção do nosso querido Santo Antônio Vamos ver Santo Antônio aqui Representa os Exus Tá pra quem não sabe Vamos ver Energia Se essa pessoa Se esse afastamento Foi definitivo Ou haverá uma reconciliação Salve Santo Antônio Vamos ver Se haverá reconciliação E o recadinho do universo Tem que ter o recadinho do universo A pessoa gosta tanto Do recadinho do universo Completo o jogo Né pessoal Vamos ver O recadinho do universo Bom Pra você que escolheu A opção 3 A opção de Santo Antônio Se esse afastamento Foi definitivo Vamos ver Se foi definitivo Ou se haverá reconciliação Nossa Senhora Aqui acho que até vocês Já viram Somos do canal Língua do Oriente A opção 3 A opção de Santo Antônio Se essa opção aqui Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Se esse afastamento Foi definitivo Uma amizade nova Uma amizade antiga Gente vocês estão afastado Houve um bloqueio aí Houve briga Confusão Alguém se intrometeu Pra afastar vocês aí Mas Foi definitivo Não gente Essa pessoa está cheia De saudade de você Essa pessoa espera Ter notícias suas A pessoa tem muito apego A você já Ela não vai aguentar Vai te mandar uma mensagem Ela já planeja isso Se comunicar com você Através de rede social Através de um amigo Comum Essa pessoa Vai se reaproximar E essa pessoa Não perdeu a esperança Vai se dedicar a tudo Pra superar os obstáculos Pra se reaproximar de você Porque essa pessoa Já tem algum tipo De sentimento por você Tá É Já falei até mais Tá bom Aqui não foi definitivo Esse afastamento Haverá reconciliação? A carta da casa Que fala de segurança Instabilidade Tá gente Essa pessoa aqui Vai se reaproximar De você sim Pode ficar tranquilo Sabe por quê? Já está nutrindo amor Tá pessoal Por você Isso mesmo Essa amizade antiga Essa amizade nova aí Está se nutrindo amor Por você já É uma pessoa Que já está Tendo sentimento Por você Por isso Que ela vai sim Se reconciliar com você E vocês viverão Momentos apaixonados juntos Gente Aliança Total possibilidade De você e essa pessoa Terem uma história juntos Essa pessoa vai se encontrar com você E daí vai começar a fluir energia Desse amor entre vocês aí Essa amizade Vai ter amor Não tem nem muito o que ler aqui Que saiu muito positivo Recado do universo Recado do universo pra você Amor verdadeiro Este romance Pode ser de uma vida Essa amizade Pode virar um romance sério Questões financeiras Estão atrapalhando Sua vida amorosa De repente Você não está se permitindo isso No momento Porque você deve estar Atrás de emprego Deve estar Estudando muito Pra ter um equilíbrio financeiro Você não está observando direitinho Mas eu vejo aqui Esse recado é pra você Eu vejo aqui Que essa pessoa está no seu caminho Vai haver uma reconciliação Esse afastamento não foi definitivo Se permita Foque no seu financeiro No seu trabalho Porém Foque também Nessa energia do amor Que vai valer a pena pra você Se você achou Que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 21997037548 Somos do Enigma do Oriente Canal da Coruja Pessoal Jogamos buzios, tarô e baralho cigano Baralho cigano E também temos uma promoção Para os inscritos do canal Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom Simples assim Quero agradecer a todo mundo Que está deixando o like Todo mundo que está se inscrevendo no canal Todo mundo que está ativando o sininho Quero mandar alô pra Caxias do Sul Espanha, Portugal, Alemanha Quero mandar alô pro Rio de Janeiro Minha cidade, né? São Paulo Recife Manaus Salvador O pessoal de Salvador está em peso aqui Os baianos Salve a Bahia E o pessoal de Curitiba também Gratidão Minas Gerais Todos vocês que fazem do nosso canal Esse grande sucesso Opção número 4 Epa Minha mãe Yansã Gente Deusa Yansã Deusa do raio Do trovão Minha mãe Yansã vai Está na opção número 4 E vamos ver aqui Se essa pessoa Se esse afastamento Foi definitivo Ou se haverá uma reconciliação Entre vocês Se foi definitivo E se haverá Uma reconciliação Salve o meu povo cigano querido O povo da boa fé Optxauriô Salve o meu povo cigano Senti a vibração do povo cigano agora aqui, hein, gente? Valve o meu ciganinho querido Meu cigano se chama Iago, tá, gente? Cigano da cura Bom, vamos ver aqui Se esse afastamento Para quem escolheu a opção número 4 Da nossa mãe Yansã Se esse afastamento Foi definitivo Estão gostando do canal, pessoal? Deixe o seu like aí Ative o sininho Será que esse afastamento aqui Foi definitivo? Para você que nunca teve nada Com essa pessoa aqui, tá, gente? É alguém novo Que você está conhecendo Alguém do passado Bom, para você que escolheu a opção número 4 aqui A opção da querida Santa Sara Santa Bárbara Vamos ver aqui se esse afastamento foi definitivo Bom, pessoal Essa pessoa aqui, ó É uma pessoa que ela está muito desgastada da situação aí Eu vejo uma energia muito baixa Eu vejo que houve uma traição Houve ofensa Houve briga Isso trouxe muita confusão na mente dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que pensa em você Pensa em tudo que aconteceu Pensa no mal-entendido aí que houve, tá? Mas essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de você Ainda tem um sentimento enraizado entre vocês aí, tá? Mas houve o mal-entendido Entendeu entre vocês Mas existe sentimento Aqui pede para você esperar um pouco o tempo dessa pessoa Tá? Haverá reconciliação? Bom, no momento não vai ter reconciliação, tá, gente? Porque a energia aqui é uma energia muito pesada ainda Uma energia de briga, de confusão Mas eu vejo que aqui pede para você esperar Vocês vão ter oportunidade de se encontrar com essa pessoa Para poder esclarecer as coisas, tá? Eu vejo aqui uma energia de um recomeço futuramente Para vocês renovarem energia Vai ter oportunidade, sim De vocês terem uma reconciliação Não é no momento O momento pede para você deixar as coisas fluírem, tá? Essa pessoa precisa, sim, entender o que aconteceu Pode ser uma amizade nova, uma amizade antiga Mas precisa tirar esse mal-entendido Para que vocês possam, sim, resolver essa questão De repente essa pessoa começou a gostar de você Sentiu alguma coisa, ouve alguma coisa Bateu uma energia de arrependimento Ou ela não aceitou o que aconteceu depois Mas eu vejo que essa pessoa volta com você, sim Porque tem sentimentos por você Aonde vocês vão montar uma estrutura Para poder passar essa má fase Haverá reconciliação, sim Porém, não é agora, tá? Qual o recado do universo para vocês? Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe em sua parceria Perdoar é aprender Entendeu o que eu falei? Tem alguma coisa aqui entre vocês Que tem que ser perdoado Para poder ter essa reconciliação Porém, não é agora As coisas têm que estrearem mais um pouco Conforme você libera e cura o passado As coisas boas acontecem no futuro Então, o que eu estou dizendo para você? Esse afastamento não é definitivo Porém, a reconciliação demora um pouquinho, sim Porque tem que haver um perdão entre vocês aí Para que possa ser sanada Essa dificuldade de vocês, tá bom? Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal Gratidão